O percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 a 2019. Conforme os dados do grupo, essa tendência de crescimento é mostrada no gráfico. Está aqui, é uma reta, então esse crescimento é linear. Agora, suponha que foi mantida, isso aqui que é importante, suponha que foi mantida para os anos seguintes a mesma taxa de crescimento registrada no período de 2007 a 2011. A estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 era igual. Então, pessoal, quando ele fala de taxa de crescimento ou taxa de redução, dependendo do gráfico, isso é sempre uma razão. Vai ser sempre uma razão. Eu vou pegar aqui a variação do eixo Y e vou dividir pela variação do eixo X. O eixo Y é a variação populacional e o eixo X é a variação do tempo. Então, vamos lá. Pergunto, agora eu quero a participação de vocês. Para achar a taxa de crescimento, vou até colocar aqui mais para o canto, taxa de crescimento vai ser dada pela razão. Razão é uma divisão. Então, vai rolar entre quem? Vai ser a razão entre quem? Entre a variação da população e a variação do tempo. Qual é a variação da população? Coloca aí para mim. De 27% passou para 48%. Nesse período, passou de 27% para 48%. Qual foi a variação? Coloca aí para mim. 27% para 48%, qual foi a variação? Coloca aí, pessoal. Vamos lá. Qual foi a variação? Coloca aí para mim. Quem já acertou? Sensacional. Agora, vamos lá. Galera do Face, vamos participar. Coloca aí também. Eu quero saber a variação da população e depois eu quero saber a variação do tempo. Porque eu vou dividir um pelo outro. 21%. 21%. Exatamente. Então, aqui, a variação foi em quanto? De 27% passou para 48%. Então, a variação aqui foi de 21%. Então, foi 21% em quanto tempo? Em 4 anos. Então, para saber quanto foi o crescimento de um ano para o outro, eu vou dividir. Porque é constante. Então, eu vou dividir. 21. Dividido por quanto? Por 4. Vamos lá. 21. Vou fazer até aqui no cantinho. Dividido por 4 vai dar 5. Resto 1. Não dá para dividir 0, vai dar 2. 2 vezes 5, 8 para 10, 2. Abaixo 0. 20 dividido por 4, 5. Então, pessoal, a taxa de crescimento anual foi essa daqui. 5,25%. Então, a cada ano, está aumentando isso daí. Aí, vamos lá. Como ele quer em 2013, dá para você ir no Reng Reng. Vamos lá. Até para você entender. 2011. 48%. 2012. Para achar em 2012. É só eu somar quanto? 5,25. Vou até colocar aqui. 5,25. 48 mais 5,25 vai dar 53,25. Como o crescimento é constante, é uma peala. Vai aumentar de novo 5,25. Pergunto. 53,25 mais 5,25 vai dar quanto? Coloca aí no bate-papo. Qual é o resultado disso aí? Vamos lá. Vamos lá. Milena já fez direto. Show de bola. Fala, Diego. Beleza, meu amigo? Um forte abraço aí. Chegando aí no Facebook, um forte abraço. 58,50. Sensacional. Você vai somar aqui. Vai dar 58,50. Show de bola. Interpretação de gráfico. Gabarito. Letra. Bravo. Show.